Questão 2 Em um determinado mês de 30 dias, ele precisou gastar tudo Que havia juntado até o fim do dia 15 Mas quis repor esse gasto Para isso, guardou do dia 16 até o dia 30 Um valor, atenção e fixo, de X reais por dia De modo que no fim do mês, depositou a mesma quantia Que vinha depositando todos os meses, exceto fevereiro Eu quero saber o valor de X Vamos lá Inicialmente, eu tenho o somatório de uma PA Que é essa aqui, 1, 2, 3 E eu chego até o 30, são 30 dias Para somar esses elementos, que eu vou chamar de S É só fazer o seguinte, somam-se os extremos 1 mais 30, que dá 31 E eu multiplico pela metade da quantidade de termos São 30 termos e eu multiplico por 15 Eu sei que a tua vontade é multiplicar isso aqui, mas não precisa, guarda Porque isso aqui é o somatório de 30 dias Então, conforme a forma do termo geral de uma PA Eu encontro determinado termo E conforme a soma, eu somo Só que aqui, pessoal, eu não quero trabalhar a fórmula Quanto menos fórmula, melhor Tá bom? Assim você não precisa ficar decorando Para somar uma PA, é só fazer o seguinte Somam-se os extremos e multiplica-se pela metade da quantidade Foi o que eu fiz aqui Agora vamos lá Repare o seguinte Do dia 16 ao dia 30 É o que está aqui Do dia 16 até o dia 30 Eu tenho aqui um valor fixo de X reais Que é justamente o que ele vai estar juntando aqui a cada dia Para depositar a mesma quantia que ele estava depositando todos os meses Então a ideia é essa aqui 31 vezes 15 é o somatório Vai ser igual a 15 vezes X Porque durante esses 15 dias Ele vai depositar a determinada quantia Para chegar à mesma quantia do somatório dos 30 dias Então aqui, pessoal, eu tenho o somatório dos 30 dias S30 E aqui, durante os 15 dias Eu vou ter que chegar ao mesmo valor que o somatório dos 30 Então é só igualar A malandragem aqui, eu corto 15 com 15 Eu vou ter que 31 é igual a X Logo, eu posso concluir Que o valor de X é igual a 31 Portanto, o gabarito É a letra E Beleza, pessoal? Show de bola! E aí